Para eu continuar postando vídeos, sua participação é fundamental, se inscreva, clique no sininho, comente e faça a sua sugestão sobre temas para os próximos vídeos. A Rede OM, sigla de Organizações Martinês, foi uma rede estadual, inicialmente no Paraná e posteriormente nacional. A emissora se tornou a primeira rede nacional fora do eixo Rio-São Paulo. A TV Paraná nasceu há 28 anos e foi a emissora que deu origem à Rede OM, localizada em uma área de 4.184 metros quadrados, no bairro do Pilarzinho, em Curitiba. A diretoria da emissora, sob o comando de Flávio de Castro Martinez e José Carlos Martinez, tem como prioridade expandir a área de cobertura da TV, tem como incrementar e ampliar a programação local. O departamento comercial da TV Paraná sempre procurou criar oportunidades de venda a seus clientes com preços compatíveis ao mercado. Nos primeiros anos, a emissora alcançou bons índices regionais de audiência, com o Jornal do Meio-Dia. Outro sucesso era o jornalístico policial Cadeia, apresentado por Luiz Carlos Alborguete. O apresentador Ratinho, hoje, sucesso no SBT, começou na emissora como seu repórter, ganhando um programa próprio, anos depois. Alborguete, esse ano, nós já estamos aí no dia 9, e esse ano aconteceram, até agora, já passaram pelo Instituto Médico Legal, 48 corpos vítimas de crimes violentos. No final dos anos 70, os diários associados, donos da TV Tupi, entram em crise e vendem a TV Paraná para a família Martinez. Com a compra da TV Paraná, a sede da rede muda-se de Londrina para Curitiba. A emissora era afiliada da TV Bandeirantes, transmitindo seu sinal para quase todo o estado do Paraná. A parceria com a TV Bandeirantes se encerra em 1990, quando passou a ser afiliada à Rede Record, que começava a se firmar como uma nova rede nacional, após a compra pelo bispo Edir Macedo, dono da Igreja Universal do Reino de Deus. Mesmo afiliada a outra emissora, a Rede OM, não deixava de investir em programação própria. Além do Cadeia, Jornal do Meio Dia e outros programas jornalísticos, investiram em filmes, campeonatos e programas esportivos. A emissora contrata Galvão Bueno como narrador, apresentador e diretor do núcleo esportivo. O Tricolor chegando lá na Libertadores. Ajeitou, bateu e bateu! Gol! Narração Galvão Bueno. Bem amigos da Rede OM, nesta quarta, nove e meia da noite, Morumbi ao vivo. E nós estaremos juntos para curtir o jogo em todas as suas emoções. Rede OM Brasil e você, o início de uma grande amizade. Outro sucesso da emissora foi o apresentador Ratinho, que era repórter do jornalista Alborguete, no programa Cadeia, mas que devido a sua popularidade, no começo dos anos 90, ganhou seu primeiro programa, o programa do Ratinho, no início da noite. Devido ao sucesso que fez na emissora de Curitiba ao longo dos anos 90, chamou a atenção de grandes redes de televisão, sendo contratado para trabalhar na Record de São Paulo e, posteriormente, no SBT. Em 20 de novembro de 1991, fechou um contrato com a TV Gazeta, de São Paulo, fornecendo programação entre as duas redes. A programação da Rede OM passou a ser exibida no Canal Paulista somente no dia 15 de fevereiro de 1992. Em Rede Nacional, um dos principais jornais da emissora foi o Fala Brasil, transmitido dos estúdios em Curitiba. Contava também com duas edições do programa Cadeia, na hora do almoço e no início da noite. Em 17 de junho de 1992, o jogo final da Taça Libertadores atingiu a maior audiência da rede em toda sua história, com 34 pontos. Surpresa nas últimas pesquisas sobre a eleição para a Prefeitura de São Paulo. Embora os números do Gallup e Datafolha sejam diferentes, eles apontam para a arrancada de um candidato. Com um orçamento bem debilitado, com apenas seis meses de estreia no território nacional e ainda vítima da recessão publicitária, a emissora teve que cortar 60% de suas despesas e reformular toda sua grade para escapar da falência. Aos oito meses de existência, conseguiu bater a Globo, se envolver em polêmicas e ficar endividada. Apesar da crise, a emissora conquistou o quarto lugar no Ibope, ficando atrás apenas da Globo, SBT e Band. Em abril de 1993, a emissora decidiu mudar de nome e de programação para limpar sua imagem. Em 28 de fevereiro de 1992, a Rede OM anunciou a compra da TV Corcovado, Canal 9 do Rio de Janeiro. O Canal Carioca pertencia ao Grupo Silvio Santos e estava arrendado a MTV Brasil desde 20 de outubro de 1990. A emissora foi extinta em 22 de maio de 1993, sendo substituída pela Central Nacional de Televisão, conhecida como CNT. Em 23 de maio de 1993, a Rede OM foi extinta e entrou em seu lugar a Rede CNT, inaugurada em uma grande festa realizada no Teatro Ópera de Arame, em Curitiba. O programa de estreia foi o Clodovil em Noite de Gala. Por favor, não deixe de se inscrever no canal. Sua inscrição e sugestão são fundamentais para eu continuar postando vídeos. Obrigado.